E corta, Fábio Peixoto, tchau pra Deodoro Vai fechar a porta, tu vai pra Deodoro Tu vai, tu tá... Quando eu tô aqui no desespero Vai fechar a porta, tu vai pra outra estação Seria bacana, seria legal se depois eu tivesse que voltar E aí teria, acho que você não pagou passagem, você tá aí Mas não teria problema que a informação é informativa Eu quero fazer uma pergunta pro Barça, dá tempo aqui? Fábio, beijo Cadê o Fábio? Foi pra Deodoro? Já deve estar lá em Deodoro Daqui a pouco eu volto contigo Beijo, Fabinho Ônibus 9, dá tchau pro senhor ali Tchau, senhor, tchau Gente, para de fazer me assustar Garoto, para de me assustar Para, se fechar e o cinegrafista ficar Ai, sabe mãe quando dá agonia que criança fica brincando? Olha, mas isso daqui, olha só Meus filmes dão trabalho, gente 15 para meio dia, daqui a pouco o Fabinho volta Conversando com as pessoas, entrevistando as pessoas Pulsante, ainda mais quando a gente fala Que a gente tá numa cidade turística, gente Fala, fala, foi pra Deodoro? Ai, Jesus, volta Só mostrar Mostrar rapidinho aqui, aproveitando Muito bem, Fabinho, obrigada Vai pra Deodoro Até agora o homem tá esperando você ir pra Deodoro Terra Samba, beijo pra você Beijo Tchau 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 Já dá esse cercado pra você Aliás Tchau Tchau